Ó, tô gravando aqui, tá mais de 20 minutos no SAC do Carrefour e não me atendem, tá? Tô fazendo esse vídeo do YouTube pra provar Continuem aqui no SAC, nada de me atenderem, fazendo papel de palhaço aqui Falei com a funcionária Doriane Pacheco pedindo a minha fatura atualizada, não me mandam O Carrefour tá roubando os clientes, me mandaram uma fatura com dois mil reais a mais pra pagar Eu já pedi a fatura atualizada, tô aqui fazendo papel de palhaço na loja Não me atendem, eu tô há mais de 20 minutos aqui esperando e não me atendem nessa porcaria Tô fazendo aqui um vídeo no YouTube pra mostrar É no Carrefour da Conselheiro Nebias, tá? Eles me cobraram dois mil reais a mais, não me dão a fatura correta pra eu fazer o apagamento Eles fecharam a fatura mais de 15 dias antes pra cobrar juros E por mais vezes que eu venha aqui perder meu tempo, tempo é dinheiro Eles não arrumam essa porcaria Então não me deixam outra possibilidade a não ser gravar vídeos mostrando o que tá acontecendo aqui Tá? Tô aqui gravando vídeos mostrando que essa porcaria aqui eles não deixam você pagar Eles tão roubando você no Carrefour, gente Fiquem atentos Aí depois eles te enrolam, não atendem esse telefone nunca Carrefour, Santos, Conselheiro Nebias, lugar de bandidos Polícia, venham Carrefour, por favor